Olá vestibulando, olá aluno oficina. Vamos começar mais uma correção do Oficina Resolve, canal aqui no YouTube da Escola Oficina do Estudante, do cursinho Oficina do Estudante. Bom, essa correção é uma questão da prova da FUVEST 2019, é a questão que versa sobre o massacre de Tlatelolco, a Primavera de Praga e depois pede o contexto mundial. Por que essa questão é muito interessante? Por que ela é importante? Porque ela está falando de Guerra Fria, ela te bota lá duas imagens, que não são tão importantes assim, estou colocando a imagem aqui para você ver, mas a imagem não é tão relevante assim, mostrando uma passeata no México em 68, mostrando gente na rua, na Tchecoslováquia, na chamada Primavera de Praga, e está perguntando a questão, o que esses movimentos são, o que eles querem? Primeiro, é muito importante a gente pensar que 1968 é um ano muito relevante para todo o mundo ocidental, todo o mundo ocidental, ou seja, todo mundo que está na América, todo mundo que está na Europa, todas as pessoas que estão na América e na Europa, vão passar por questionamentos que têm mais ou menos a mesma origem, que é o que a FUVEST quis chamar a sua atenção aqui no México e em Praga. No fundo, o questionamento é o mesmo, qual que é o problema do mexicano em 1968? Ah, eles resolveram organizar as Olimpíadas em 1968 e a Copa do Mundo em 70, a Copa do Mundo que o Brasil ganhou, inclusive. O problema é, em 68, o povo na miséria, o povo debaixo de uma repressão absurda e o governo querendo vender a imagem de que o México é um país feliz para a comunidade internacional. Isso pegou muito mal. Então, qual que é o problema que vai levar ao massacre de Tlatelolico? É contra um governo ditatorial que explora a população, que tem uma população pobre, que tem uma desigualdade social, típica ditadura sul-americana, capitalista, que dentro desse contexto da Guerra Fria, tal como aconteceu no Brasil, tal como aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, enfim, toda a América Latina. Então, essa ditadura para atender os interesses capitalistas. E o item B vai falar exatamente o mesmo problema, só que agora para atender os interesses socialistas, que é na Primavera de Praga. A gente tinha lá o Aleksandr Dubček, que, feito líder do governo da Tcheco-Slováquia, decide fazer reformas democratizantes. O que são reformas democratizantes? São essas reformas que vão diminuir a pressão política, o autoritarismo, a repressão. As reformas democratizantes permitiriam uma maior participação popular. Tudo bem? Então, assim como no México, na Tcheco-Slováquia, eu tenho um governo ultracentralizador, bastante autoritário, que também pisava na população. E aí a população lá na Tcheco-Slováquia, lá em Praga, vão fazer a chamada Primavera de Praga. Então, perceba que eu posso ter uma ditadura tanto de um viés soviético, socialista, como posso ter uma ditadura com um viés capitalista, que tenta escapar, dizer, não, eu estou defendendo a democracia, estou defendendo a liberdade e tal, mas defende a liberdade implementando uma ditadura, quer dizer, alguma coisa absolutamente sem sentido. Qual que é o contexto, que é o que o item C nos pergunta? O contexto é aquele contexto de 68, que começa em maio na França, com aquelas manifestações estudantis, junto com os líderes sindicais, então os trabalhadores e os estudantes em Paris, com a liderança de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, esses personagens todos vão para a rua em Paris brigando também por melhores condições de vida. É interessante que a Primavera de Praga, o Dubček, queria um governo, um socialismo com uma face mais humana, que olhasse para o cidadão, olhasse para a pessoa como um ser humano, que é exatamente o que vai ser pedido lá pelos estudantes franceses, pelas manifestações em Paris, especialmente na França. Então esse é um cenário, começa com maio de 68 na França. Eu posso colocar aqui para vocês, falar da guerra do Vietnã, por exemplo, que é uma guerra causada pela oposição socialismo-capitalismo, que vão buscar implementar no Vietnã aquilo que é o interessante para as potências União Soviética e Estados Unidos. Então a gente vai levar a Guerra Fria até lá. A gente vai promover combate, uma guerra muito extensa, muito longa, vai matar um monte de gente, surge nos Estados Unidos um movimento muito importante de contracultura, que é aquele movimento que diz o seguinte, ah, então você quer que eu vá, eu, você quer que eu vá pro Vietnã, matar o Vietcong, porque ele quer ser socialista e você não quer que ele seja, e aí eu vou matar ele, não vou, não vou. Se você não quer, vá você. Eu acho que a gente tinha que deixar ele ser o que ele quer. Por que eu tenho que ir morrer lá para fazer aquilo que você quer que ele faça, sendo que ele quer fazer outra coisa? Não vou. Movimento hippie, faça amor, não faça guerra. A autodeterminação dos povos. Movimento hippie também que fala, olha, eu não vou trabalhar para acumular, para ganhar dinheiro, para ter conta no banco, para ter carro, para ter casa, para ter família, não quero. Eu não vou cortar cabelo, eu vou viver, tocar, fazer arte na rua, não vou casar, não vou constituir família, agora eu tomo pílula anticoncepcional, então tem toda uma questão de revolução sexual aí envolvida também. Então, esse movimento de contracultura, está certo? Então, de uma maneira muito efetiva, contexto mundial por maior liberdade individual, tanto no mundo capitalista como no mundo socialista, guerra do Vietnã, contracultura e poderíamos acrescentar maio de 68 na França, porque é um grande deflagrador de movimentos desse tipo por todo o mundo ocidental. No Brasil, o que a gente tem aqui? Começa no Brasil também, em 68, todo aquele movimento em torno dos mutantes, Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a gente tem também diversos autores de contracultura, da chamada tropicália aqui no Brasil. Está certo? Tenho certeza que contribui para o seu estudo, com certeza que vai alcançar seu objetivo, continua estudando, boa sorte, a gente se vê!